Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Olá, o meu nome é Ana Sofia Duque, sou a atual coordenadora da Licenciatura em Turismo da Universidade Europeia e hoje estou aqui com o Sr. Presidente da APCAT, o Dr. António Marques Vidal, Associação Portuguesa de Empresas, Congressos, Animação Turística e Eventos. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema, em particular as tendências do setor do turismo e dos eventos, nomeadamente os 3S, Smart, Sustentáveis e Seguros. Dr. António Marques Vidal, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Vamos então dar aqui início à nossa entrevista e eu gostava de lhe colocar a seguinte questão. Os 3S, nós escolhemos aqui esta temática dos 3S nos eventos e no turismo e o primeiro S que eu gostaria de lhe colocar a questão era sobre o Smart, de inteligência, de tecnologia. Qual é a sua opinião sobre esta questão da tecnologia? Estamos de facto a ser demasiado invadidos por ela ou em breve vai haver aqui uma mudança e vamos ter que parar e mudar de rumo? Bom, eu acho que estamos no caminho certo. nomeadamente o setor criativo, que é aquilo que nós somos. Nós somos o setor que produz conteúdos para a área do lazer e para a área do turismo e tudo o que é tecnologia ajuda-nos a ser mais criativos e a conseguir ir mais longe. pessoalmente, eu não prefiro a visão do medo que poderemos ser todos, digamos, de certa maneira, desvirtuados da nossa condição humana. Acho que até hoje todos os saltos tecnológicos que o homem deu reverteram numa mudança positiva para ter mais qualidade de vida. Portanto, eu, não dominando, já assistia a muitas conferências, nomeadamente até por cientistas envolvidos diretamente na construção do IA, continuo a acreditar, e isso sim é uma questão de fé, que no final vai dar tudo certo. Agora, que está a provocar mudanças? Claramente que sim, há profissões que vão desaparecer, há profissões que estão a surgir e, portanto, é uma questão de, como é que eu ia dizer, de irmos trabalhando e aceitando. O que pode ser complicado, e isto mais em termos sociais, é se há uma mudança rápida, ou se há um corte lá na evolução. Então, tirando o resto, penso que será uma transição pacífica. O meu setor, já hoje, utiliza muitíssimo a IA, muitíssimo mesmo. Claro, e é positivo, então, o balanço. O chat de GTP é muito positivo. Muito bem, muito bem. Obrigada. A segunda questão que lhe gostaria de colocar, ou seja, o segundo S que temos aqui em debate, tem a ver com a sustentabilidade. Nunca se falou tanto de sustentabilidade como agora, mas ainda assim parece que há certas situações que ainda estão muito longe de chegarmos onde gostaríamos. Qual é a sua opinião sobre este elemento? E já agora, a questão dos eventos. Nós queremos atrair muita gente, não é? Queremos atrair pessoas. Aqui o muita gente pode ser subjetivo, não é? Queremos atrair pessoas. De que modo é que podemos fazer grandes eventos e bons eventos, mas tendo em conta aqui a questão da sustentabilidade? Olha, primeiro, uma questão de base. O nosso setor já há muitos anos que incorporou a necessidade de ter eventos sustentáveis. Para não falar do setor da animação turística, onde uma grande parte do seu trabalho é feito na natureza e, portanto, essas empresas são naturalmente conscientes porque elas trabalham a natureza, portanto, sabem qual é o esforço que têm que ter para que a natureza se mantenha o mais ecologicamente equilibrado. Agora, e todo este setor, mesmo no setor dos congressos, que é um setor que funciona um bocadinho mais indoor, sempre houve e continua a existir. E durante o Covid vimos isso muitíssimo, uma grande consciência em termos de fazer eventos o mais sustentáveis possíveis. É uma preocupação. O que estamos neste momento a criar também é medidas de aferir, de conseguir medir efetivamente qual é que é os impactos. E repare que a questão da sustentabilidade não é só a sustentabilidade ambiental. Quando nós saímos desse domínio, então, o nosso setor é um setor primordial para o desenvolvimento, porque o impacto social e o impacto sociocultural, e para não falar do impacto financeiro, portanto, porque são setores que desenvolvem economia, que atraem... E que há situações claras que são de massificação. Essas até são situações que já vêm do antigamente. Por exemplo, se pensar nos Jogos Olímpicos, são uma situação de massificação. E estou-lhe a falar dos eventos maiores. Os mais antigos. E maiores. Portanto, se formos falar um jogo de futebol entre dois clubes de nome, também provoca uma grande explicação. Mas se pensarmos, lá por outro lado, que as próprias cidades, os locais onde eles são feitos, já há muito tempo que estão no caminho da reconversão e de tornar o mais sustentável possível esses mesmos eventos, portanto, temos que há aqui um domínio de equilíbrio. O que nos outros setores, por exemplo, quando falamos em nano-micro-eventos que se fazem, e vou dar o exemplo só de Portugal, no Portugal do interior, que trazem economia, que não trazem massificação, que incutem o renascer de tradições, o renascer de profissões que, entretanto, morreram. O atrair, que é aquela questão que se fala e que volta à gente, os jovens. Se pensarmos, o nosso setor, mal ou bem, ainda continua a ser daqueles, e não estou a falar do emprego, portanto, não estou a falar do emprego de hotelaria, estou a falar do emprego no setor dos eventos, é daqueles que ainda dá mais oportunidades aos jovens, e lhes dá carreira, e lhes dá algo que é desafiante, que é aquilo que muitos jovens hoje em dia querem, não querem estar num local repetitivo sem perspectiva de futuro. Exatamente, portanto, este setor dá-lhes isso tudo. Muito bem. E dá de uma maneira, e volto a dizer, nós temos provas efetivas de mudanças de zonas, tornando-as muitíssimo mais sustentáveis, e nunca só o negócio turístico em si, mas, logicamente, com os seus impactos todos, e que trouxeram sustentabilidade. Eu posso dar um nome que já ganhou muitíssimos prémios em todo o mundo, que é o caso da roca, os passadiços, a ponte, o rafting, e continua a não ser massificado. O impacto negativo é, efetivamente, muito diminuto em relação a todos os outros impactos positivos, benefícios que fez para o ser humano, porque o ser humano é claro que é o agente principal da situação. Sabendo nós que o ser humano, se por acaso continuar neste mundo louco, qualquer dia, porque a Terra continua sendo cá. Essa não vai desaparecer. O ser humano é que poderá ou não, mediante os seus comportamentos, poderá desaparecer ou não daqui. Muito obrigada. Voltaremos já a seguir também a essa questão dos jovens, e da área ser atrativa para os jovens, para finalizar aqui o nosso terceiro S, tem a ver com a segurança. E falou há pouco aí na Covid, obviamente que foi uma situação que veio aqui mexer algumas perspetivas de segurança, de como é que nós nos sentimos seguros nos espaços. Para além da questão sanitária, também a questão que hoje tanto se fala da segurança a nível de atentados terroristas, quando há um grande evento, como é que encara esta perspetiva, como é que nós podemos fazer eventos e trabalhar de forma segura para que Portugal continue a passar essa imagem que tem, felizmente, para o exterior? Olha, bom, até assim, foi tocar num setor que é um dos meus setores de trabalho. A primeira questão, e vou começar pela base, é que a sociedade atual fala erradamente. Porque a primeira questão que devia ser trabalhada desde que nós nascemos é que não há segurança. Ok. O ato de vida, viver, é um ato de insegurança. Certo. Porque o estado pleno de segurança é estar morto. O que é imutável. O que é imutável. Portanto, ser vivo é viver numa permanente insegurança que, mediante os nossos comportamentos, aumenta a probabilidade de algo de mal nos acontecer ou de não acontecer. Agora, não quer dizer que não aconteça. Portanto, há sempre aquela lógica lá de brincadeira que nós saímos de casa e apanhamos copiana em cima, não é? Claro. E depois dizemos que estava à hora errada lá no caleiro. Não sinto errado. Pronto. Agora, claro que, por exemplo, e vamos dar um exemplo de saúde, se fumasse todos os dias não quer dizer que vá morrer de cancro. Claro. Quer dizer que aumenta a probabilidade de lá morrer de cancro. Agora, se nós educássemos os jovens a perceber, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que sou profundamente contra o terem retirado a terra dos sítios de ensino, do terem, portanto, retirado as árvores, não deixar as crianças correr, pular, saltar, porque isso faz parte da sua aprendizagem do que é que são comportamentos. E, neste caso, estamos a falar de risco físico ou não. Claro. E isso, hoje em dia, para nós é um problema. Por quê? Porque cada vez mais, e agora saltando lá para os eventos, nós temos participantes que não têm noção nenhuma do que é que é o risco. Portanto, quanto menos noção têm, quanto menos capacidade de avaliação têm do que é que é o risco, mais expostos nós estamos ao mesmo. E depois é um problema. Como esse discurso da segurança é um discurso que vem desde pequenino, eles acham que é a nossa obrigação tomar conta deles. Portanto, eles podem fazer as asneias todas que quiserem, cada vez um pai e uma mãe que vai ter com eles e coisas. Portanto, isso faz com que as empresas que organizam eventos, e então, ao nível do setor, portanto, voltando à animação turística, que trabalha, por exemplo, com natureza, e a natureza é a coisa mais bonita que existe, e é o que é, e nós somos também natureza, mas um metro de altura é um metro de altura. 50 metros de altura são 50 metros de altura. Se eu caio de um metro de altura, a probabilidade de algo me acontecer é extremamente reduzida. Se eu caio do lado de 50 metros, é altamente. Mas esta falta de noção depois traduz-se em todos os comportamentos, inclusive é depois nos comportamentos sociais. E aí vamos para a dimensão económica. Se vir hoje em dia, em termos económicos, e é por isso também que se dá aquelas crises todas financeiras, porque construíram-se modelos financeiros sem perceber a consequência do mesmo. focou-se só na parte do efeito de ganho e não no efeito do resultado. Portanto, e isso obriga-nos a ter muito, cada vez mais nós temos de trabalhar. Se reparar que no Covid, por exemplo, a APCAT rapidamente construiu três dossiês de como organizar, de como trabalhar. E fomos das poucas associações que teve conversações diretas e com a Direção-Geral de Saúde que, como se percebeu, não estava preparada para este tipo de situações. Portanto, porque a análise de um médico é uma análise extremamente rotora. A análise dos médicos são análises reparadoras. É, há um dano e eles vão lá reparar. Quando a saúde não é isso. Tem que haver prevenção. Educação, prevenção, construção. E, portanto, o setor da reparação só deve realmente intervir no fim. E nós estamos a fazer ao contrário. Estamos a dar muita importância ao setor da reparação. Quando o dano já está feito. E a esquecer toda uma construção. Pronto. E lá por outro lado, se reparar, quer o setor da animação turística, quer o setor dos eventos em Portugal, têm um nível de incidentes e de acidentes extremamente reduzido. E não é por sermos um país seguro. É por sermos muito bons organizadores. Bons profissionais. Muito obrigada. Vamos agora para a questão dos jovens. Porque, como sabe, este convite foi feito no âmbito das comemorações dos 60 anos do curso de turismo da Universidade Europeia. e eu gostava de lhe pedir que deixasse uma mensagem aos nossos estudantes, porque os estudantes de turismo adoram a área dos eventos, particularmente, a animação turística. Que mensagem gostaria de lhes deixar? Porque vivemos assim num tempo um bocadinho conturbado. E aqui os jovens, às vezes um bocadinho desanimados e ansiosos com o futuro. Que mensagem lhes deixaria? Olha, a mensagem vamos por partes. Que é assim, a vida é deles. Portanto, ou eles tomam conta dela. Ou ninguém o fará. Ou ninguém o fará. Isto é algo que eu, pronto, porque também dou aulas, faço lá com os meus alunos e dou aulas no setor da natureza, em que digo, se vocês estiverem perdidos no meio do mar, telefonam para a mãe, mas a mãe não vai lá buscar. Portanto, a primeira coisa é tomarem conta deles mesmos. Portanto, não estarem à espera que alguém vá tomar conta. A segunda é, quando nós temos um problema para resolver, nós temos o problema para resolver. Não vamos estar à espera que alguém resolva por nós. A partir do dia em que alguém resolver o problema por nós, o nosso caminho começa a ficar dependente. Portanto, temos muitos problemas, sim. Todos os dias nós temos que resolver, superar. Portanto, a questão é, enganar faz parte, errar faz parte, sofrer faz parte, mas ganhar também faz parte, superar também faz parte, ambicionar também faz parte. Isto é uma questão agora de, ou se querem ir resolver e ganhar e superar, ir mais além, ou se querem chorar e regredir. Portanto, esta é uma cisão de vida. agora, em termos de, eu acho que este setor, para quem, é um setor que se trabalha mesmo. Claro. Portanto, tem a parte bonita, mas nós estamos do lado de trás da parte, da parte que toda a gente vê. Mas quem gosta de desafios, quem gosta de vida, com muitas, com muitas questões, abordar, com muitas perspetivas, no fundo, é viver a 360. Olhar para todos os lados, sentir de todos os lados. Quem gosta deste tipo de vida, este é o vosso futuro e este é o caminho. Eu já caando há uns anos e digo que é muito bom. Para quem gosta, para quem gosta de se sentir realizado, para quem gosta de superar, para quem gosta de estar, para quem gosta de conviver, para quem gosta de criar momentos de cumplicidade, de empowerment, é sem sombra de dúvida o setor ideal. Agora, resiliência, vontade de superar e perceber que só se é excelente quando se erra muitas vezes. E eu concordo na íntegra com aquilo que eu vou dizer. Eu costumo dizer isso aos meus alunos. Para quem gosta de animação e quem gosta de ter desafios diferentes todos os dias, o setor dos eventos e do turismo em geral é excelente. Muito bem, chegamos à nossa última questão e como já referi, nós estamos aqui também no âmbito da celebração dos 60 anos e este podcast Nós Vós tem também esta missão de pedir aos agentes do setor para aqui numa perspectiva de futuro quais acham que vão ser os grandes desafios e tendências do setor do turismo e da hotelaria. Aqui numa perspectiva mais abrangente, o que é que acha que nos vai afetar nos próximos tempos? Bom, afetar... positivamente ou menos influenciar? Pronto, repara, o setor do turismo que é o setor do lazer, é o setor do convívio e do bem-estar é claramente influenciado pela lógica mundial. Portanto, neste momento até estamos com duas guerras, mais aqui perto e outra dentro mesmo da Europa, estamos com toda a parte asiática num momento de grandes alterações porque temos uma China a querer mandar, temos uma Índia a querer subir, portanto, culturas extremamente diferentes, temos uma América do Sul de rastros, portanto, e tudo isso nos influencia porque é tal questão, é uma dinâmica mundial e com a qual nós, o que nós contribuímos positivamente e isso também é quanto mais se viaja, melhor fica o mundo porque as pessoas conhecem as outras pessoas, compreendem melhor as maneiras de estar, as culturas, a maneira como as pessoas encaram o mundo e isso cria laços de comunicação e o ser humano, o problema de todas estas guerras é exatamente uma não comunicação que existe, quer seja voluntária ou não e, portanto, uma não aceitação dos outros. Portanto, no fundo, o programa mundial é uma questão de liberdade e da aceitação qual é o valor enorme que a liberdade representa. Felizmente, nós até estamos num ano de comemoração de 50 anos, portanto, liberdade e que é um valor que não tem nada igual. E, portanto, dentro dessa lógica, o turismo, e agora estou a falar em geral, vai sempre sofrer com essas questões e que são de todo imprevisíveis. Portanto, eu não sei se amanhã não aparece um líder ou se não morre outro, quer dizer, não, é imprevisível. Mas não vale a pena porque, vamos lá, não é a nossa área, portanto, há coisas, eu acho que nós nesse setor, assim, o que é que podemos resolver, resolvemos, o que não podemos resolver, aceitamos. Portanto, e isso faz parte do contexto, a insegurança de saber a esse nível o que é que pode ser o futuro. Por outro lado, eu acredito muito no ser humano e acho, portanto, que nós vamos, mesmo até para este problema grave que temos em questão da sustentabilidade mundial, iremos ir, tal como temos vindo sempre, a encontrar soluções, iremos encontrar outras soluções e nesse sentido o turismo, eu volto a dizer, vai ser, já o é hoje em dia, um dos grandes motores porque, refiro-me, esta questão de nós irmos conhecer outras culturas, compreender porque é que eles vivem assim, aceitar porque é que vivem assim, tentar, como é lógico, influenciar lá no bom sentido, porque, repare, no final, tanto todo o século XIX e depois o início do século XX, a Europa achava que ia educar o mundo nos seus moldes europeus, o que é um erro, digamos, é uma arrogância achar que o nosso modelo é o melhor. Nós achamos que sim, agora, se calhar, os outros também têm que estar preparados para achar, se calhar, o nível em que eles estão não lhes dá toda a tradição e a cultura que têm, não lhes dá capacidade para achar qualquer outra coisa que não aquela que têm. Portanto, esta questão da liberdade tem que estar muito associada ao turismo e, nesse sentido, depois temos uma outra questão que é o setor adere muito, muito facilmente às evoluções e, portanto, irá, eu acho que é um setor que irá ajudar, ainda há bocado falámos lá da IA, irá ajudar à mudança pacífica para um pronto e queremos continuar. Só, só, só a única fragilidade que nós temos é quando temos que parar de viajar. Claro. Essa é a única, sinceramente, é a única constrangimento que poderá parar o setor porque, de resto, irá sempre avançar. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, doutor António Marques Vidal, por esta fantástica entrevista e este foi mais um episódio do nosso podcast Nós Vós. Obrigada.